Uma situação como essa, onde você está inclusive no seu lar, sagrado lá na sua casa, onde os criminosos chegam impiedosos, nervosos, agressivos e colocam toda uma família em terror, Silvia. Essas imagens mostram aí a ação dos criminosos. Agora, além de toda essa situação, de colocar essa família num medo sem fim, os criminosos ainda teriam colocado a arma, apontado a arma para uma criança, um bebê, Silvia. Porque esse bebê estava chorando, estava reclamando, assustado naturalmente. Olha lá os pebas chegando, o momento que os três passam ali, a família, a gente percebeu que acabou de entrar e é esse momento ali a oportunidade que eles encontram para acabar praticando esse tipo de crime. A gente está mostrando a imagem dos bandidos, dos criminosos, criminosos acostumados com esse tipo de crime aqui na capital. E a doutora está aqui ao meu lado. Doutora, são criminosos realmente sem pena, né? Porque para apontar uma arma para a cabeça de uma criança que naturalmente está chorando, porque está assustada, é não ter dó mesmo e colocar terror na família, né? Boa noite. Boa noite, verdade. Sem noção alguma. Inclusive, todos os três maiores, eles já possuem passagem por associação, roubo e também tráfico. Quando eles abordaram essa família que se preparava para deixar a residência, eles já abordaram armado, já renderam ali toda a família, fizeram voltar para o interior da residência e a criança chorando muito, um deles apontou arma de fogo, exigindo que a mãe desse um jeito para que ela parasse de chorar. É claro que isso não aconteceu, ele acabou colocando todo mundo dentro do banheiro, enquanto um vigiava a porta, os demais fizeram a subtração dos objetos de maior valor na residência. Eles fazem, de fato, limpa, né, doutor? Acabam levando tudo que encontram de valor, como televisores, celulares, o que encontram, colocam ali. Agora, chama muito a atenção, doutor, o fato dessa quantidade de passagens, né? Principalmente nesse tipo de crime, que para mim é um dos crimes mais cruéis que existe, porque como eu disse agora há pouco, você está dentro da sua casa, é um lugar que você acredita estar seguro, né? E de repente passa por essa situação. São criminosos que não adiantam. Prende, sai, prende, sai. É verdade, infelizmente é o que acontece. O Matheus, inclusive, está preso, né, em decorrência do mandato de prisão temporária, né, que foi cumprido pela DEIC. O Vinícius já se encontra preso na casa de prisão provisória em decorrência do crime de tráfico e com ele, inclusive, foi encontrado o veículo da família no mês de setembro, né, inclusive, espere que foi recuperado e entregue à família. O menor, né, que está envolvido também no crime, foi morto em confronto ainda no mês de setembro também com a polícia militar. E o Gabriel, que se encontra em liberdade, que foi identificado depois da prisão do Matheus, né, vai ser representado pela prisão dele também. Na segunda-feira, o inquérito vai estar sendo encaminhado ao Poder Judiciário, concluído com o pedido de prisão desse que ainda está em liberdade. Obrigada, a gente está falando desse caso, mas é importante também a gente deixar bem claro aqui que, graças a Deus, esse tipo de coisa tem diminuído muito aqui no nosso estado, né? Sim, é verdade, né, as estatísticas aí, os índices revelados, né, informados pela própria secretaria, mostram que tem diminuído, sim. Em Goiânia também, a gente sabe que os índices realmente têm caído, não só, né, no crime de roubo à residência, mas muitos outros aí. Felizmente, é uma realidade a diminuição desses índices. Tá aí, Silvia, estão na cadeia, a gente espera que fiquem muito tempo atrás das grades. Agora imagina você, né, ter um filho dentro de casa e um criminoso apontar uma arma para a cabeça de um bebê, aí, Silvia, o desespero bate num pai, não bate? Bate, meu filho, eu acho que é muito difícil, mas tem que se controlar, tem que pensar, tem que se controlar, baixar a cabeça, ir na onda mesmo, né, orar mesmo, abraçar a criancinha para ver se se acalma, porque assim tem que ser, porque os caras não estão com piedade nenhuma. Obrigada, Fred Siveira, doutora, muito obrigada pela participação.